Música Olá, olá, pode pôr sua mão? Olá, olá, pode pôr sua mão? Bem-vindo, todos! Sejam todos bem-vindos! Começamos aqui o nosso segundo vídeo de série Four Vídeos sobre Londrina! Sim, Kate? Se liga nesse quiz bem londrinense! O que é o que é? Retângulo vermelho que tem quatro estrelas pratas representando o Cruzeiro do Sul! It's very easy, Kate! É a beleza! É a bandeira de Londrina! Londrina's Flag! Congratulations, Kate! It's Londrina's Flag! A bandeira de Londrina! E hoje nós vamos conhecer algumas Londrinas Landmarks! Mas você sabe o que é uma landmark? Oh-oh! I don't know! Eu não sei não, Teacher! Landmark significa marcas de uma terra, de um lugar! Hoje vou apresentar várias Londrinas Landmarks! Ou seja, marcas de Londrina! Uau! Uau! Sensacional, Teacher! Já estou pensando aqui nas landmarks que você vai apresentar! E vocês, Teacher! E em quais Londrinas Landmarks você está pensando? Are you ready? Você está pronto? So, let's go! Vamos começar com The Zero Mark! O Marco Zero é onde Londrina começou! Foi a partir desse lugar que as primeiras ruas e avenidas da cidade foram planejadas! Ele fica bem pertinho da nossa bus station, nossa rodoviária, que é very big and modern! Muito grande e moderna! E também, bem pertinho do Boulevard Shopping Mall! Look! É um shopping com várias imagens da cidade de Londres, na Inglaterra! Homenageando nossos colonizadores, the English people! Look, Kate! Yes, Teacher! Eu já fui nesse roadmark com ônibus do projeto Conhecer Londrina! Teacher, Biblioteca Pública! Public Library é uma landmark de Londrina também? Yes, Kate! Our big public library! Nossa grande biblioteca pública é um prédio histórico lindo! Com muitos livros! E bem pertinho tem uma biblioteca infantil! Você sabia? Eu quero conhecer essa biblioteca infantil! Meus amigos falam que lá tem muitos livros legais! Yes, Kate! É um espaço aconchegante para apreciar um bom livro! E lá pertinho também temos a grande Metropolitan Cathedral of Londrina! A Catedral Metropolitana de Londrina! E também The Acoustic Shell! Look, it's amazing! É incrível! Um teatro no formato de concha super famoso e conhecido de todos os londrinenses! E a Catedral Metropolitana de Londrina é gigante! E é! E lá tem um espaço ao ar livre como opção de lazer! As pessoas assistem shows, espetáculos! É um lugar muito querido pelos moradores de Londrina! E para finalizar, vamos falar do calçadão de Londrina! The Boardwalk! Um lugar super conhecido dos londrinenses! Ele fica bem no centro da cidade! É movimentado e agitado! É um importante ponto de encontro da população! Olha o desenho da calçada com pedras pretas e brancas! It's very beautiful! Muito lindo! Yes, teacher! The Boardwalk is very beautiful! Como eu disse no primeiro vídeo! I love Londrina! Agora, vamos ouvir e repetir o nome das Londrinas Landmarks que vimos hoje? Let's go! Listen and repeat! Listen and repeat! Listen and repeat! Londrina's Flag Zero Mark Bolivar Shopping Mall Bus Station Public Library Acoustic Shell Metropolitan Cathedral of Londrina Boardwalk Boardwalk Congratulations! E o nosso segundo vídeo sobre Londrina fica por aqui! Te espero lá no próximo! Bye bye teacher! Bye bye my friend! Agora você pode praticar inglês com o podcast que preparamos para você! Bye bye! See you!